O de casa tem alguém aí agora Se tiver ouvindo eu tô aqui fora Eu sei que não me conhece, faz assim Me escuta e abre essa porta, confia em mim Essa casa foi testemunha de amor E eu sou seu antigo morador Passei aqui na rua e deu saudade Tô me dando só pra pedir um valor Abri um pouco e deixa eu entrar Só pra saber, só pra saber que o cheiro dela ainda tava Do quarto que a gente gostava de se amar Abri um pouco e deixa eu entrar Eu te prometo que não vou mais incomodar Me veio lembranças agora Por favor, me vende essa casa de volta Essa casa foi testemunha de amor E eu sou seu antigo morador Passei aqui na rua e deu saudade Tô batendo só pra pedir um pouco Tô batendo só pra pedir um favor Abri um pouco e deixa eu entrar Me veio lembranças agora Me veio lembranças agora Por favor, me vende essa casa de volta Por favor, me vende essa casa de volta Top demais, gente Obrigado, obrigado 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 Obrigado